Em Campina do Monte Alegre, Piero, moradores pagam a taxa de iluminação pública, mas o serviço não existe. Quando anoitece, fica escuridão. Pois é, exis diversas reclamações já foram feitas. Alguns moradores da Vila Gomes até afirmam que a falta de iluminação dura mais de quatro anos. São pouco mais de seis horas da tarde, o dia começa a escurecer e é aí que começam os problemas em Campina do Monte Alegre. Quando a luz natural se esconde, a artificial não acende porque não tem nem iluminação pública. Então nós vamos dar um giro pela cidade para escutar as reclamações dos moradores. Durante o dia os moradores costumam ficar do lado de fora de casa, principalmente quando está calor e quando escurece sem luz. Nós já saímos lá dentro, já dá vento, porque não tem como ficar aqui. Dá medo? Aqui dá medo. E o senhor João também não sai? O senhor costuma sempre ir à missa com a esposa? A gente usa aí a igreja à noite e daí quando vai chegando sempre tem umas coisas agradáveis por aí. Agora nós estamos na rua Laurinda Pia Gomes e vamos conversar com este casal que mora aqui nesta rua. Qual que é o... muito medo aí? Medo, muito medo aqui. Tudo escuro aqui, né, pai? Não pode sair à noite aqui. Na hora de voltar, como é que faz? Tudo no escuro? A senhora fica com medo também, dona Ana? Muito, muito medo. Né, numa missa a gente não vai com medo de chegar aqui no escuro e... muito medo. O senhor Francisco tem duas casas em Campina do Monte Alegre e não consegue alugá-las porque não tem iluminação. Então ninguém se interessa. Há prejuízo aí para o senhor? Não, tem vez que aluga, tem vez que a pessoa mora um mês e vai embora porque não vai apagar uma luz e sentei e fica no escuro. É um absurdo, né, você paga uma iluminação e um destino. Quando ele tem um imposto, a gente paga os impostos. Paga os seus impostos, alguém paga os seus impostos e não tem nada. Na rua Pedro Gomes, a dona Florentina tem três casas. Também não consegue alugar, dona Florentina? Difícil. Fica assim, quatro, cinco meses, eles querem ir embora porque eles têm medo da escuridão. A gente já presenciei aqui, levantar a noite, escutar o barulho, né, a gente vê aqui pessoas encostadas aí, aí graças a Deus nós temos um guarda noturna aqui que a gente paga, e ele veio e socorreu a gente aí, mas as pessoas ficam forçando o portão, já tentaram abrir meu portão, que eu mantenho o cadeado direto, né. Eu peço que os políticos que tenham um pouco de consciência, né, e façam alguma coisa pra gente aqui, porque tantos anos, desde que eu moro aqui, já vai fazer cinco anos agora, fez cinco anos, nunca teve iluminação nessa parte aqui. Em nota, a Prefeitura de Campina do Monte Alegre informa que está prevista para este ano a implantação de iluminação pública em 29 ruas da cidade, inclusive as que foram citadas na reportagem, Piero. Será investido mais de 158 mil reais, e a empresa terceirizada deve começar a obra ainda este mês. Pois é, e nesse jogo de empurra-empurra, a Eletro informa que é apenas o gerente arrecadador da distribuição, da contribuição da iluminação pública, e que a empresa repassa à Prefeitura o valor recolhido. Diz ainda que a solicitação de iluminação deve ser feita à Prefeitura. A administração pública é que oficializa o pedido na Eletro e paga os custos referentes à implementação da infraestrutura.